Item 26. Voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta em anexo que visa alterar a potência instalada, o número e a localização dos aerogeradores e o sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora eólica Vence de Santa Joana, 13º. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Da mesma forma que os anteriores, a diretoria decidiu, então, pela alteração das características técnicas da Aventos de Santa Joana, 13º. Próximo.